Estou começando a perceber como estamos condicionados a acreditar o quanto somos limitados. E quando se começa a descascar essas camadas e romper essas crenças, pensamentos e emoções autolimitantes, do outro lado é onde o milagre acontece. A gente está falando sobre como as pessoas são literalmente transformadas quando leem seus livros, ouvem suas entrevistas, quando estão com vocês, quando passam pelos seus workshops da semana e algumas loucuras que você faz. E eu estava te perguntando por que essas coisas estão realmente decolando agora, no último ano e meio, porque você vem fazendo esse trabalho há algumas décadas, não é mesmo? Sim, duas décadas. É, por aí. Quase lá, e você tem estado em toneladas de documentários, filmes, você faz entrevistas o tempo inteiro, mas na verdade você decolou no último, ano passado e meio. E você disse que porque agora temos provas de muitas coisas que você tem trabalhado, as coisas que você tem acreditado por muitos anos e que funcionavam para você, e você viu a transformação em você mesmo. A gente não vai falar do acidente, porque já falamos antes, mas agora temos provas, evidências e ciência que respaldam tudo isso. E como isso começou a acontecer? Sim, e é um ótimo diálogo, porque eu acho que este é o momento da história em que não basta saber. Este é o momento da história para saber como. E se você rebobinar a fita há 10 anos, a informação era o que estimulava o pensamento, estimulava novas ideias. E à medida em que aprendemos novas coisas, fazemos novas conexões em nosso cérebro. Assim, quando começamos a acrescentar novos pontos nessa tapeçaria tridimensional em nossa mente, estamos começando a fazer com que nossa mente funcione de novas maneiras. Mas o fundamental é aplicá-la, personalizá-la, fazer algo com ela. E há 10 anos atrás, quando me apresentei diante de um público e falei sobre o aplicativo, ninguém queria sair daquele reino filosófico, teórico e intelectual, certo? Porque fazer algo significa que você vai ter que mudar algo em você mesmo. Doloroso. Sim, você vai ficar desconfortável, né? Acho que estamos na era da informação. E na era da informação, a ignorância é uma escolha. E por causa da tecnologia, nós temos acesso a tanto conteúdo. E a informação cria conhecimento. E conhecimento é consciência. E não se pode ter consciência sem energia. Eles trabalham juntos. Portanto, há uma mudança energética, penso eu, que está ocorrendo no mundo neste momento, onde as pessoas estão tão informadas que modelos ou paradigmas antigos estão começando a quebrar. Seja modelo médico, modelo religioso, educacional, o jornalismo, na economia, política, tudo começa a vir à tona. Porque além de todas essas coisas, tem mais para vir à tona também. Eu acho que uma das coisas que as pessoas estão percebendo é que você não precisa ser um monge budista para fazer isso ou uma freira com 40 anos de devoção. Você só precisa entender a fórmula. E como qualquer habilidade ou qualquer coisa que você aprende, você tem que ir do pensamento à ação e para o ser. Você tem que pegar o conhecimento, criar experiência. Se você continuar fazendo isso uma outra vez, vai ficar melhor em fazer. Vai criar prática. Bem, nos últimos 10 anos, reunimos uma equipe científica e vamos ver se você pode realmente fazer mudanças cerebrais significativas. Eu não quero que essas mudanças sejam apenas em sua mente. Eu quero que elas estejam em seu cérebro. Quero que seja possível ver fotos de antes e depois para dizer que essa pessoa tem uma mudança significativa após um traumatismo cerebral, ou ansiedade, ou depressão, ou um distúrbio de humor cíclico, ou um derrame cerebral. Queremos ver que houve uma mudança significativa, medindo o cérebro em tempo real para ver como que esse processo de transformação acontece. E na descoberta, Lewis, desse processo, adquirimos tanto conhecimento sobre como é esse processo transformacional. Em outras palavras, posso lhe dizer sem dúvida que se você está analisando a sua vida agora mesmo, dentro de alguma emoção perturbadora, que 100% do tempo você vai piorar o estado do seu cérebro. Se você pensa em sua vida... Se estiver preso em uma emoção... Ah, se estiver preso em uma emoção, sim. Frustrado, ressentido... E você está pensando dentro desse estado emocional. Em outras palavras, você não pode pensar além de como se sente. Isso significa, então, que você estava pensando no passado, porque essas emoções são um registro, um resíduo do passado. Assim, vemos pessoas em processo de mudança que estão analisando em dualidade ou polaridade esse tipo de coisa. Isso vai levar o cérebro a estados mais elevados de excitação e mais longe da verdadeira mudança. Assim, já fizemos milhares e milhares de exames cerebrais. E agora sabemos que existe uma fórmula para criar maior coerência cerebral, maior eficiência cerebral, para fazer seu cérebro funcionar melhor. E quando ele funciona melhor, você trabalha melhor. Ao mesmo tempo, requer uma intenção clara e uma emoção elevada para começar a mudar sua energia, para mudar sua vida. Porque ninguém muda até que muda sua energia, certo? Certo. Então, como você tira uma pessoa do ressentimento, da frustração, para a alegria e a liberdade? Por que eles se sentiriam gratos, alegres ou livres se a experiência não tivesse acontecido? Assim, a maioria das pessoas está passando a maior parte da sua vida esperando que algo lá de fora lhes tire o vazio, a dor ou ressentimento aqui dentro. Bem, se elas estão esperando toda a sua vida em separação ou falta, e nós criamos a realidade, então a falta está impulsionando certos pensamentos, o que está criando mais separação e mais falta. Então, ensinar as pessoas a começar a condicionar seu corpo emocionalmente antes que as evidências ocorram em sua vida é quebrar um hábito significativo, certo? Sim. Em vez de viver por causa e efeito, agora estamos começando a causar o efeito. No momento em que você começa a se sentir inteiro e grato, sabemos que a sua cura começa aí. Na hora em que você começa a se sentir digno, abundante, a sua riqueza está chegando, você está gerando uma certa quantidade de energia, uma certa quantidade de riqueza. Mas como alguém se sente digno, se sempre lhes foi dito que não é? Bom, é que... Ou essa é uma história que contam a si mesmo. Não sou digno porque ela não disse sim quando eu a convidei para sair, porque ele terminou comigo, porque eu fui demitido, meus pais me deixaram. Como eu sou digno quando há tanta evidência e história em torno de uma coisa negativa? Certo. Vamos parar de contar a história do seu passado e vamos contar a história do seu futuro. E as pessoas que não são definidas por uma visão de futuro, em sua maioria, ficam com memórias do passado. Seu cérebro é um registro do passado. É um artefato de tudo o que você aprendeu e experimentou até agora. Assim, a maioria das pessoas acorda pela manhã e começa a pensar em seus problemas. Esses problemas são memórias tatuadas no cérebro que estão associadas a certas pessoas e coisas em certos momentos e lugares. Então, a pessoa acorda limpa e começa a pensar em seus problemas no passado. Se você acredita que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, bem, é possível que o seu passado seja seu futuro. Cada um desses problemas tem uma emoção associada a ele. Então, no momento em que você começa a se lembrar do problema, você começa a sentir infeliz. Agora o seu corpo está no passado, porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E como você pensa e como você se sente está criando um estado de ser. Então, as pessoas reafirmam a sua identidade com base no passado. E acontece que a redundância de fazer isso, o condicionamento, requer apenas uma imagem e uma emoção. E a maioria das pessoas está inconscientemente condicionando o seu corpo ao seu passado familiar, ao conhecido. Então, se você está no passado familiar e conhecido, você vai desejar o futuro previsível, certo? Certo. Esse também é conhecido. E há apenas um lugar onde o desconhecido existe. E esse é o eterno momento presente. Esse é o ponto doce do generoso momento presente. Então, é preciso trabalhar para levar essa pessoa para além das emoções, que é manter empresa ou ancorada ao seu passado. E sim, é preciso um esforço para fazer isso. Mas se você continuar trabalhando com a fórmula, você chegará àquele momento elegante, onde há uma liberação de energia. E agora seu corpo, como mente inconsciente, a mente objetiva, não está acreditando que está vivendo a mesma experiência passada 24 horas por dia, porque você está libertando o corpo desse estado emocional. Então, você pergunta à pessoa, por que você está tão infeliz? Por que você está tão ressentido? Na hora que você pergunta, o cérebro vai associar essa emoção ao evento do passado. Há uma memória, experiência, sim. Isso porque eles não têm nada pelo que esperar em seu futuro. Assim, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, isso significa para mim que você está mais apaixonado pelo seu passado do que pelo futuro. Então, como você ensina as pessoas a acreditar num futuro que ainda não podem ver ou experimentar com seus sentidos, mas já pensaram em momentos suficientes para que seu cérebro seja literalmente alterado para parecer que o evento já ocorreu? As últimas pesquisas em neurociência dizem que isso é absolutamente possível, e nós sabemos. E como você ensina uma pessoa a selecionar uma nova possibilidade em seu futuro e começar a abraçar emocionalmente esse futuro antes que ele se manifeste? A tal ponto que seu corpo e sua mente inconsciente estão acreditando que estão vivendo nessa realidade futura no momento presente, e estão sinalizando novos genes e novos caminhos à frente do meio ambiente. Agora, para o seu corpo começar a mudar, para parecer que o evento já ocorreu. Nós provamos que isso é possível. Agora, pensa nisso. Então, quanto mais você pensa no futuro desejado, na alegria, gratidão, os sentimentos que você quer ter, que são positivos, mais você pensa nisso como uma coisa futura acontecendo e seu corpo, ele vai começar a manifestar essa mudança no hoje, no agora? Exatamente. Então, seu corpo está acreditando que está vivendo nessa realidade futura no momento presente. Quanto mais forte a emoção que você sente de alguma condição em sua vida, mais alterado você se sente dentro de si. Mais você reduz seu foco em uma causa e o seu cérebro congela uma imagem e tira uma foto. E essa memória agora está gravada no cérebro. Ela está marcada. Assim, as pessoas pensam neurologicamente dentro dos circuitos dessas experiências passadas e se sentem quimicamente dentro dos limites dessas emoções. E quanto mais forte a traição, mais forte o trauma, mais o corpo está vivendo no passado. Certo. Então, como reverter isso? Se você realmente se apaixonar por um futuro, todos nós já fizemos isso. Você tem uma ideia maluca em sua mente e começa a se agarrar a essa visão e você está preocupado com ela. De repente, o pensamento em sua mente se torna experiência e você começa a sentir essa energia do futuro. Agora, quanto mais forte a emoção que você sente a partir dessa visão, mais você vai prestar atenção à imagem em sua mente e você está se lembrando do seu futuro. E vice-versa, como mais forte você presta atenção ao sentimento da dor do passado, mais você vai criar dor no momento. Exatamente. Então, é necessário um cérebro coerente. E agora sabemos que existe uma fórmula para isso. E temos uma bela pesquisa para mostrar que as pessoas podem fazer isso. Elas só têm que praticar. E isso requer um coração coerente, porque o ressentimento, frustração, impaciência criam um coração muito incoerente. E quando esse coração se torna incoerente, você deixa de confiar em si mesmo. Não há energia. Você deixa de confiar no seu futuro. Uau. Então, se houver uma evidência física em seu cérebro e corpo, evidência física para parecer que o evento já ocorreu, é bem possível que você esteja pensando neurologicamente dentro dos circuitos do seu futuro. E você começará a se sentir quimicamente dentro dos limites dessa emoção do seu futuro. E como você pensa e como você sente é o seu estado de ser. E agora, seu estado de ser é viver no futuro em vez de viver no passado. No momento em que você se desconecta da emoção do seu futuro por causa do trânsito, de algum colega de trabalho, da ex, seja lá o que for, as pessoas invertem. Você está de volta à energia do seu passado. Você vai começar a procurar, analisar por que não deu certo. Mas se você está sentindo a emoção do seu futuro, por que iria procurá-lo? Porque você sentiria que isso já aconteceu. E esse é o lugar onde a magia acontece. Então, você não pode simplesmente fazer isso. Levantar-se e depois voltar ao seu antigo estado de ser. Você tem que manter esse estado modificado. Como você faz para manter enquanto a vida está acontecendo? Deixa eu terminar. Se ele dá um soco na cara agora mesmo, como você se mantém? Claro. Todos nós sofremos golpes em nossas vidas e todos reagimos emocionalmente. Mas a questão é por quanto tempo você vai reagir? Pois é. Então, se você não pode mediar e regular essas reações emocionais e essas emoções permanecem por dias... Anos para algumas pessoas. Imagina, meses de temperamento, traço de personalidade. Então, a personalidade da pessoa é literalmente baseada no passado. Mas ela não sabe disso porque está fazendo isso repetidamente. Isso se torna um programa subconsciente. Agora, se requer um cérebro coerente e um coração coerente, então temos que treinar as pessoas para se autorregular. Assim, já fizemos milhares e milhares de medições. Fizemos uma parceria com o Instituto HeartMath para ensinar as pessoas como criar e sustentar a coerência do seu coração. Como fazemos isso? Além de ir na sua palestra, o que é uma versão simplificada? Tenho certeza que leva tempo. Não, não. Não tem complicação nenhuma. Não. Basta ficar quieto, fechar os olhos, colocar sua atenção no coração, mudar a respiração para que você se mova para o momento presente. E quando você desacelera a sua respiração, você desacelera suas ondas cerebrais. Quando você desacelera suas ondas cerebrais, você está acessando o seu sistema nervoso autônomo. Assim, você treina uma pessoa a abrir o seu coração e sentir uma emoção elevada. E isso requer um pouco de prática. E assim como uma flor que leva tempo para florescer, demora um pouco. Mas se você trocar o ressentimento, a frustração ou a impaciência pela gratidão e apreço e você se mantiver nisso, chegará o momento em que esse sistema liga e agora você se sente grato por razão nenhuma. E isso é ótimo. É a assinatura emocional da gratidão. Isso significa que algo está acontecendo com você. Você está recebendo algo ou simplesmente recebeu. Então, seu corpo, quando você está sentindo gratidão, está no estado perfeito de recebimento. Isso significa que você aceitará, acreditará e se entregará aos pensamentos iguais ao estado emocional da gratidão. Se você está vivendo com ressentimento, está vivendo com medo, com impaciência, você poderia dizer, eu sou saudável, 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 sou rico, sou rico, sou rico, e ficar parado no pensamento, no tronco cerebral e nunca ia descer para o coração. Seu coração não está sentindo... Porque você está sentindo o ressentimento e esse pensamento não é consistente com a emoção do ressentimento. O ressentimento tem um conjunto diferente de pensamentos, certo? Em outras palavras, uma vez que você começa a abrir seu coração e ele começa a se mover para a coerência, começa a produzir um campo magnético mensurável de até 3 metros de largura. Isso é frequência, é energia. E toda essa energia, essa frequência carrega informações, carrega uma intenção. Então, quando você sente gratidão e seu coração está aberto, você está transmitindo energia para o campo. Uma frequência. Uma frequência. você coloca a intenção do pensamento de sua saúde ou de sua riqueza, essa frequência pode levar o pensamento de sua riqueza, pode levar o pensamento de sua saúde. Se você está sofrendo, sofrimento não carrega essa energia, não carrega o pensamento da sua riqueza, ele carrega um conjunto diferente de pensamentos. Portanto, estamos ensinando as pessoas a se autorregular, porque se você vai acreditar nesse futuro que está imaginando de todo o coração, é melhor que ele seja bom. e é melhor você saber como se autorregular. E você tem que saber o momento em que se desconecta da energia do seu futuro por causa de alguma circunstância em sua vida e perde esse sentimento. Se você o estiver praticando diariamente com os olhos fechados, então, o próximo nível é ser capaz de abrir os olhos e fazer corretamente no momento e ser capaz de autorregular e mudar a frustração de alguma experiência em sua vida de volta à energia do seu futuro. Agora, isso requer grande consciência e grande esforço. Mas se você tem uma comunidade de pessoas que estão praticando isso diariamente e estão ligadas ao futuro, porque é onde está a mente delas, elas começam a querer o futuro mais do que as emoções do passado. Já fizemos medições suficientes, Lewis, para saber que podemos ensinar as pessoas a fazer isso e sustentar de 45 minutos a uma hora. É uma habilidade agora e eles sabem como fazer. Então, agora eles têm coerência cerebral e coerência cardíaca e com isso o coração age como um amplificador e conduz energia para o cérebro. Então, agora o cérebro está recebendo mais energia uma vez que o coração está aberto. Então, você está pensando em um conjunto diferente de pensamentos e esses pensamentos produzem substâncias químicas diferentes para que você sinta mais disso. E aí vem o óxido nítrico da ocitocina e com seu coração se abrindo vai mais energia e agora você está indo para um nível mental diferente. Então, o que acontece com seu sistema imunológico quando você faz isso? Bem, acontece que nós fizemos uma experiência apenas 10 minutos por dia, 3 vezes ao dia com 120 pessoas trocando ressentimento, frustração e medo por gratidão a preço e medimos a sua resposta imunológica, sua defesa primária contra bactérias e vírus, pois a melhor vacina contra a gripe que você tem vive naturalmente dentro de você. Acontece que quando você está frustrado, impaciente, com medo, seu sistema imunológico diminui porque você está em emergência. Toda a sua energia está indo para alguma ameaça em seu mundo exterior. Não há energia em seu mundo interior para o crescimento, para o reparo, mas conforme a pessoa vai abrindo seu coração, será que essa química pode começar começar a se elevar? Em quatro dias aconteceu 50% de mudança nas 120 pessoas em seus níveis imunológicos. Em quatro dias. Isso é o sistema imunológico do seu corpo que agora está regulando genes que estão produzindo proteínas e imunoglobulinas e anticorpos que você não precisa de uma vacina contra a gripe. Em outras palavras, seu estado interior é maior do que o seu mundo exterior. Então, só por fazer isso, sabemos agora que o seu sistema imunológico vai ficar mais forte. Você pode pegar 120, 150 pessoas e medir 7500 regulações genéticas, ok? Em quatro dias, dois genes que suprimem o crescimento do câncer e os tumores são regulados positivamente. Os genes que estimulam as células-tronco a ir para os tecidos danificados e repará-los são regulados positivamente. O gene para o equilíbrio oxidativo é regulado positivamente. Anticâncer, antienvelhecimento, antidoência cardíaca, anti-inflamatório, é o que o seu corpo faz naturalmente. O gene para a neurogênese, o crescimento de novos neurônios e a resposta a novas experiências e aprendizados são quatro dias. O gene se liga. O gene para maior equilíbrio na hipófise, no pâncreas, o gene para os microtúbulos nas células e as pequenas fibras que respondem à energia e frequência. Assim, em quatro dias, sabemos agora que você pode mudar seu destino genético se você apenas praticar esse trabalho interno. Temos pesquisas que mostram que 60 dias de meditação, cinco dias por semana vão prolongar sua vida. Os telômeros, os pequenos fios de sapato no final do seu DNA ficam mais longos. Isso significa que sua idade biológica está mudando. Portanto, temos agora as provas para mostrar às pessoas o que é possível. Temos exames cerebrais que estão tão fora do normal que quando neurocientistas os veem ficam maravilhados porque a quantidade de energia que está no cérebro durante esse momento transcendental está centenas de vezes fora do normal. É incrível. E antes da gente continuar com a entrevista, se você sente que você não está vivendo a sua vida mais autêntica, não está concentrado no seu propósito e não está vivendo a vida que o seu eu do futuro vai ficar muito orgulhoso, eu escrevi um livro chamado The Greatness Mindset e eu acho que você vai amar. Com histórias poderosas, estratégias apoiadas em ciência e orientação passo a passo, The Greatness Mindset vai te ajudar a superar todos os desafios na sua vida para projetar a vida dos seus sonhos e torná-la gradualmente realidade. Não deixe de clicar no link abaixo da descrição para ter uma cópia hoje mesmo, ok? Vamos voltar para o vídeo. Não dá para forçar isso, então algo está acontecendo com você e essa pessoa está tendo um momento transcendental e agora você pega essa nossa comunidade e vê pessoas com câncer em estágio 4 com doenças de Parkinson, com miastenia grave, com lúpus, com esclerose múltipla, com lesões cerebrais, com doenças genéticas raras, com vertigem, zumbido, insuficiência renal, todos os tipos de condições de saúde, elas chegam ao evento na semana longa e ao final desse evento eles dão passos significativos para ir além dessas emoções do passado. E tem uma outra coisa para a gente analisar. Pensa nisso. A ciência diz que o ambiente sinaliza o gene, isso é epigenética. O produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção. Então, enquanto você estiver vivendo pela mesma emoção todos os dias, você está sinalizando o mesmo gene da mesma maneira. E se esse gene estiver relacionado a um hormônio de estresse emocional de sobrevivência, então você está desregulando o gene e está criando doenças. E quando a pessoa troca essa emoção e realmente se liberta das coisas do passado, agora está sentindo uma emoção elevada, bem como agora ela está diminuindo o gene para a esclerose e está regulando positivamente o gene para a saúde e equilíbrio. E assim a pessoa só vai dizer, onde é que está a doença? Eu não sou mais a mesma pessoa. Então o efeito colateral disso é uma transformação, cura. Então, olha, o engraçado é que a pessoa que tem a cura não está falando sobre a cura. sejam cegos vendo, surtos ouvindo. Temos agora provas loucas. O que eles estão falando é de como se sentem incríveis porque estão revigorados, eles têm uma nova chance de vida. E agora temos evidências em nossas pesquisas e isso silencia os críticos para mostrar o que é possível para as pessoas. E agora temos provas e testemunhos de que temos evidências que as pessoas sobem no palco e dizem Ei, eu quebrei minhas costas em três lugares, eu não conseguia me levantar direito, cheguei a este evento de braços quebrados, eu não conseguia me deitar e agora esse cara está pulando no palco, está deitado de costas, está tocando os dedos dos pés. Então, dá para perceber. Quero dizer, ele está tendo o seu momento. Alguém com Parkinson não consegue engolir, não consegue mastigar, açoar o nariz ou ficar de pé num momento porque no outro ela está suando o nariz, mastigando, está engolindo, nós mudamos o seu corpo, a sua vida, o seu futuro e ela não parece ser uma estrela de cinema, não parece ser vegetariana ou ser distinta, apenas uma pessoa normal. Agora, a pessoa na plateia que está observando isso, está olhando para essa pessoa e vendo que ela não é diferente dela, começa a pensar, bom, se essa outra pessoa consegue, eu acho que eu também consigo. então, você vê uma pessoa com câncer em estágio 4 que recebeu 3 meses de vida e agora não tem nenhuma evidência de câncer no seu corpo, está em pé no palco contando a história. Alguém na plateia está olhando para ela dizendo, eu estou na mesma e se ela conseguiu fazer isso, eu vou fazer da mesma forma, eu vou fazer igual ela. E de repente, você começa a ver essa mudança na comunidade em eventos de uma semana porque uma vez que há um avanço, certo? Todo mundo vai participar dessa onda. todos podem fazer. É. É no campo, sabe? Mas não é apenas no campo, você está tendo provas na vida real. A evidência se torna mais forte. É. Então, as pessoas não querem ver cabeças falantes. Qualquer pessoa pode ver na internet a informação que está aí disponível. O que elas querem ver é a prova. Quando você tem provas ali no domínio científico e depois provas em uma comunidade de pessoas, você não está fazendo nada que seja tão extremo que exclua alguém. É inclusivo e estamos usando a ciência como a linguagem contemporânea de misticismo. É a ciência que vai desmiscificar o místico. Se eu falar tradição, cultura, religião, qualquer uma dessas coisas, princípios espirituais, as pessoas vão se fechar. Então, você vai dividir o público. Mas se for ciência, isso cria uma comunidade. Certo. Então, ao construir um modelo científico, não subscrevo nenhum tipo de meditação, porque olho para as evidências do que reunimos. Vejamos, aplicando essa fórmula, até que ponto podemos provar aos seres humanos o quão poderosos eles realmente são? E acho que isso se tornou algo que me deixou perplexo, porque quando vejo pessoas cegas em nossas oficinas, devo dizer que estou mais surpreso do que todos os outros. Estou ali de pé, balançando a cabeça. Temos grandes evidências. Tinha uma mulher que era enfermeira e em um dia ela apenas acorda e tem um ponto cego no olho. Ela não consegue ver no quadrante inferior esquerdo de ambos os olhos, tipo assim, das seis às nove horas, sabe? Um quarto de círculo. Uau! Ela é enfermeira, ela vai ver seus colegas, eles fazem um esquema, um derrame no nervo óptico. E agora ela é legal totalmente cega, não pode dirigir o seu carro. Ela é empresária, mas não pode dirigir sua empresa, não pode digitar, não pode usar o computador. Ela está comprometida de uma maneira grande. Agora, com o derrame, você tem duas semanas. Na verdade, essa é a janela. E se as células nervosas voltarem a funcionar, serão nessas duas primeiras semanas. Se elas não voltarem, o prognóstico é de viver com isso. Quero que você tenha paralisia ou o que quer que seja, se um derrame cerebral causar dano cerebral, geralmente, de duas a três semanas, você não vê muitas mudanças. Então, eles lhe deram um prognóstico. Você tem que ir se acostumar, você vai ter que aprender a conviver com isso. Só que ela não ficou satisfeita com essa resposta e foi até um dos seus queridos amigos, que é médico, e o médico falou, por que você não dá uma olhada no Joey Dispenza? E ela diz, por que você não vem comigo? Então, eles vêm ao nosso evento em Brighton, no Reino Unido. Isso foi dentro das três semanas ou foi mais tarde, você sabe? Não, isso foi um ano depois. Uau! Um ano. Então, é suposto ser irreversível nesse ponto? Sim. E assim, ela vem para o evento e aí ela vem por dois motivos. Para ouvir isso, para aprender a conviver com a deficiência dela, porque essa é a extensão do que é possível. E ter sua paz e... Sim. E depois, criar uma organização sem fins lucrativos para ajudar as pessoas. Essas eram suas duas coisas. Então, em algum lugar, no meio do evento, ocorre que ela poderia realmente curar os seus olhos. Então, ela vai em busca disso. Ela se deita depois de uma das meditações que fazemos no final e, de repente, como que em sua cabeça ela começa a sentir um calor, uma sensação assim de crepitação e aí você tem duas opções quando isso acontece. Você fica assustado e foge. Você se assusta, né? Se contrai e nisso pode se desconectar. Algo está errado, ou talvez eu esteja machucando algo. É, alguma coisa. Ou você se rende. É, você entra. Ela se soltou e teve uma experiência incrível. Ela ficou ali deitada por muito tempo e, quando abriu os olhos, estava voltando a enxergar e aí nós mandamos fazer um escaneamento. Logo na segunda-feira de manhã, após aquele evento e a varredura que tinha o quadrante inferior esquerdo em ambos os olhos todo escurecido, na pós-varredura não havia nenhum ponto negro nos olhos dela. Uau! Nada, limpinho. Porque já tinha feito uma varredura um ano antes. Uau! Assim, vai te dar a evidência, mas isso não é natural. Isso não é normal. Uau! Mas como você explica isso na ciência convencional? Quero dizer, a verdade é que temos qualidades inatas e incrivelmente poderosas para a regeneração e a cura, uma vez que você aperta esse botão. então ela está na plateia e dá seu testemunho. Outras pessoas vão começar a perceber que podem se curar de um derrame e é exatamente isso que está acontecendo. Um sistema de consciência coletiva é o que está se manifestando. E qual é o momento de transformação para alguém assim? Porque eu sei que a cura pode acontecer em um instante, então, qual é a coisa que desencadeia esse instante para alguém passar da descrença para a crença e que realmente pode transformar o corpo físico dela? Sim, nós estudamos isso e não há correlação linear porque, pense nisso, aquela mulher é pragmática, ela não sabia de nada, ela não era espiritual de forma alguma, ela acabou de ler meus livros e começou a praticar as meditações agora. Ela estava praticando essas meditações há alguns meses antes do evento porque ela queria vir e estar totalmente preparada para o que pudesse ajudá-la ali, sabe? Preparada, sim. Então, você vê esse momento de fora, mas o que você não vê é o número de vezes que ela trabalhou para se superar e ultrapassar quem ela é e entrar naquele lugar onde ela está longe o suficiente, fora do território familiar, neurologicamente, quimicamente, geneticamente, que de repente ela se conecta a isso. Ela se conecta. Ela passa a ter contato com aquele campo invisível chamado campo quântico e você não pode se conectar com o corpo. Não há nada físico para se conectar lá. Você tem que ir além de todas as suas associações porque não é algo tangível. Sabe, é interessante, eu acho que talvez eu tenha falado com você da última vez que eu cresci numa religião chamada ciência cristã e estava embutido na minha mente que eu sou um ser espiritual e que eu nunca poderia ser ferido fisicamente. Sabe, eu não sou um corpo material e não há acidentes, não há ferimentos para mim. E sempre esteve embutido na minha mente que eu nunca posso ser ferido fisicamente e que eu posso ser curado instantaneamente. E assim, na minha infância toda eu tive curas incríveis rapidamente e eu testemunhei isso em outras pessoas também e todo mundo pensava como é que isso é possível? Então, não sei se isso era algo que eu praticava de uma maneira diferente quando criança, mas é sempre divertido para mim voltar agora e mesmo que eu não pratique mais essa religião ou vá à igreja, eu ainda acredito nos mesmos princípios fundamentais que eu ouço você falando aqui de uma maneira mais científica e eu acho isso muito interessante. É uma boa crença para se ter e você vai programando os seus filhos de modo que o corpo deles tenha capacidade inata de se curar. Pois é. E de repente, você está menos dependente de algo fora de você para fazer algo desaparecer dentro de você. Ou qualquer outra coisa, sim. Muita gente se apega a compras e coisas de fora para se preencher. Relacionamentos, é. Relacionamentos para mudar seu estado interno. O problema é que no momento em que você começa a sentir o vazio, o seu cérebro vai começar a procurar algo fora de você para tirar isso. Para preencher um buraco. Isso. O problema é que normalmente o estímulo que é criado a partir dessas coisas externas dá ao corpo uma pressa. E assim, os locais receptores nas células se recalibram de modo que da próxima vez é preciso ir mais alto para ligá-lo. É difícil. Você compra um carro novo chique, é divertido por um mês e depois de uma semana, um dia, você sente que aquilo nunca é o suficiente. A novidade se desgasta. Pois é. E essa sensação nunca vai embora. Assim, a única maneira que esse sentimento vai realmente desaparecer é quando você começa a se interiorizar, certo? Assim, temos visto mudanças significativas com as pessoas. E tendo essa crença que deve ser testada, devemos testar o tempo todo em torno disso. A minha lição através de tudo isso é que eu estou começando a perceber como estamos condicionados a acreditar o quanto somos limitados. E quando se começa a descascar essas camadas e romper essas crenças, esses pensamentos e emoções autolimitadas, do outro lado é onde o milagre acontece. Portanto, você tem que estar disposto a estar naquele lugar de desconforto tempo suficiente para se reorganizar, ordenar e começar a criar mais coerência. E de repente, você obtém essa recalibração que se passa no cérebro e no corpo e então a extensão disso é que a última coisa é que você começa a ver é um feedback em sua vida. Essas sincronicidades fazem sentido. Tudo está se encaixando no lugar. Na hora certa e no lugar certo. Tudo que eu penso vem até mim. Porque a sua energia está sincronizada. É. Quando você tem coerência no cérebro e no coração, você tem um laser de energia e ele pode ler informações muito melhor. Você está vivendo em estresse e seu cérebro está mudando a sua atenção de uma pessoa para outra, de um problema para uma coisa para outra, para onde tem que ir e tal. Cada uma dessas coisas há uma atribuição de redes neurológicas. assim, a excitação dos hormônios do estresse leva o cérebro a essa alta frequência e você está tentando controlar e prever tudo em sua vida e seus circuitos cerebrais estão como uma nuvem em tempestade. Quando o seu cérebro é incoerente, você é incoerente e não tem sinal, não tem Wi-Fi, não está conectado ao campo. Como você poderia conectar a energia e as informações se seu sinal não se tornou ordenado, de modo que quando as pessoas sincronizassem sua energia em coerência, elas possam se sincronizar com a possibilidade no futuro, nas sincronicidades de que o nosso feedback do ambiente é apenas um reflexo da sua energia. E é o universo que diz siga as migalhas de pão, faça de novo, siga de novo, faça de novo. E agora, de repente, a pessoa não acorda de manhã como tenho que meditar agora para criar meu futuro. Não, ela diz eu estou saindo da cama porque eu não quero que a magia acabe, certo? Eles querem manter esse estado para que a velha realidade em que viveram comece a se transformar em algo novo. E porque não há mais uma combinação vibracional com todos e tudo em sua realidade presente e passada, há uma combinação vibracional com o seu futuro. E agora, esse futuro está começando a lhe dar sinais. O que é mais poderoso que nossos pensamentos ou nossas emoções? E nossas emoções mudam nossos pensamentos ou os pensamentos mudam as emoções? Sim, a resposta é sim e ambas. Para mim, pensamentos produzem uma carga elétrica no campo quântico e sentimentos produzem uma carga magnética no campo quântico. Então, pensamentos produzem o quê? Uma carga elétrica e os sentimentos produzem uma carga magnética. E como você pensa e como você se sente, transmite uma assinatura eletromagnética que influencia cada átomo em sua vida. O pensamento envia o sinal. Agora, pense sobre isso e o sentimento traz o evento de volta. Então, você pode ter a intenção de querer riqueza, saúde, sucesso. Essa é a sua intenção. Esse é o seu pensamento. Mas se você está esperando que a experiência aconteça para senti-la, então você não está atraindo a experiência para você, porque você não está sentindo a emoção. Entendeu? Ensinando mais uma vez as pessoas como equilibrar seus pensamentos e sentimentos, porque é aí que você vai poder entrar nesse ciclo em qualquer lugar. Às vezes, meditamos, começamos a abrir nosso coração, começamos a elevar a energia do corpo, e então essas emoções podem impulsionar certos pensamentos sobre o seu futuro. Outras vezes, você abre sua consciência, cria coerência cerebral, tem a visão do seu futuro, começa a vivenciá-lo emocionalmente. Entretanto, você quer saltar nesse ciclo e depois sustentá-lo, porque quanto mais tempo você estiver consciente nessa energia, mais você estará atraindo o seu futuro. Mas a maioria das pessoas apenas passa a vida. Vivemos neste reino chamado espaço-tempo, realidade tridimensional, e você move seu corpo através do espaço na realidade tridimensional. Isso leva tempo. Então, seus objetivos, suas visões, você vai ter que levantar o seu corpo e arrastá-lo pelo espaço-tempo todos os dias para apagar aquela casa que está no seu futuro. Certo. Quando você cria do campo em vez da matéria, quando você é a combinação vibracional entre sua energia e algum potencial e seus pensamentos e sentimentos são coerentes, agora você vai começar a colapsar o tempo no espaço, ou a experiência vai ser atraída para você. Agora você é o vértice para o seu destino e você não precisa ir a lugar algum para obtê-lo porque não está jogando pelas regras da realidade tridimensional, está jogando pelas regras da energia quântica. Assim, ensinando as pessoas a fazer isso e a melhorar, então, de repente, elas não estão forçando e controlando resultados. Na verdade, elas estão confiando e se entregando aos resultados porque não querem atrapalhar. Porque no momento em que você começa a tentar prever quando isso vai acontecer ou como vai acontecer, você está querendo conhecer aquele lugar que deveria ser desconhecido. Então, ensinar as pessoas como fazer isso significa que temos que abrir mão daquilo que usamos durante toda a nossa vida para conseguir o que queremos para que algo maior ocorra, certo? E assim, esse momento transcendental é algo que estamos trabalhando para desmistificar. E você poderia ser uma pessoa sem glúten, poderia ser uma pessoa cheia de glúten, poderia beber vinho, não beber vinho, poderia ser rico, pobre, poderia ser de qualquer cor, qualquer tamanho. Na verdade, ninguém pode dizer que é velho demais para fazer isso porque nós temos anciãos nesse trabalho que se mostrássemos os cãs cerebrais, você ficaria maravilhado porque eles sabem como fazer. Então, você não pode dizer que está muito doente para fazer isso. Nós temos inúmeras pessoas que reverteram o estágio 4 de câncer. Sim, foi preciso um grande esforço, mas é porque eles se amam. Você não pode dizer que está muito fora de forma ou muito acima do peso ou que está abaixo do peso, não pode, porque eu já vi acontecer com todo mundo. Mesmo pessoas que tiveram um passado muito ruim. Ali nós temos pessoas com um passado muito sombrio e que agora estão livres. Essas pessoas estão felizes. Você não pode nem me dizer que nunca meditou antes, porque nossa pesquisa mostra que muitas pessoas que nunca meditaram antes têm as experiências mais profundas porque elas não estão tentando forçar nada, sabe? Elas não têm o hábito de fazer isso. portanto, não queremos excluir ninguém do processo, queremos incluir todos. Acontece que nossos eventos tendem a atrair uma boa parte dos homens é por causa da ciência. Temos muitas crianças agora, adolescentes que estão chegando e pessoas na faixa dos 20 anos. Temos uma grande comunidade de anciãos. Temos em nossos eventos, às vezes, 63 culturas diferentes, países que vêm aos nossos eventos ali entre 15 e 65. Então, queremos que seja assim tão inclusivo ao ponto da comunidade se tornar um efeito colateral. Porque, como a comunidade de pessoas com a mesma mente, com a mesma energia, todos vão acabar se entendendo. Todos vão acabar entrando em harmonia. Sabe? Sim. É isso. Comunidades tendem a ser o que há agora, porque, pelo que estamos recebendo de feedback das nossas mídias sociais, todos querem mais comunidade. Porque você tem mil pessoas na plateia e a sua energia é sincronizada. Cara, nós estamos falando de algo muito grande. Ontem, eu falei com um pesquisador. Pretendemos medir mil pessoas. Quando chegarem a esse momento sincronizado, quando soubermos que toda a coerência social na sala está ordenada, então, se você está produzindo um campo magnético, ambiente, coerente em seu coração e você está sintonizando um pensamento ou uma intenção e você tem mil pessoas fazendo o mesmo, a sua energia vai começar a interferir e se misturar com a pessoa que está ao seu lado. Quando essa energia começar a sincronizar, vai produzir uma onda maior. Quanto maior a amplitude, maior a onda e a energia existente. Aí é uma somente e um só coração. Agora, quando se trata de curar os outros, fizemos a pesquisa sobre isso agora. Estamos coletando os dados que ensinamos as pessoas como administrar uma energia em transformação na pessoa que está ali. Porque não é a matéria que emite um campo. Essa é a maneira errada de pensar sobre isso. É o campo que cria a matéria. Você muda o campo, você muda a matéria. Então, quando tem uma pessoa doente, não é seu trabalho mudar o tumor. O tumor é a ilusão. É o padrão no campo que tem que ser mudado. Assim, quando as pessoas começam a reverter isso, você começa a ver tumores desaparecendo, pessoas cegas vendo, pessoas surdas ouvindo, pessoas com Parkinson parando de tremer. Porque agora você está nadando rio acima, você está indo para a cabeceira do rio e você está fazendo parte dessa mudança. Então, enviando a mensagem e vendo isso em uma comunidade, porque quando uma comunidade está sincronizada na segunda metade do evento, como eu disse antes, de começarmos a entrevista, eu fico mais surpreso do que qualquer um quando testemunha essas coisas. É uma loucura. O que é... Eu ouvi você dizer sobre consciência algumas vezes e qual a diferença entre mentalidade e consciência? Para mim, consciência é conhecimento. Consciência é prestar atenção, perceber. Então, 95% do que somos aos 35 anos é um conjunto de programas automáticos inconscientes que praticamos tantas vezes que não estamos pensando conscientemente neles. Assim, para que você possa mudar, a resposta à pergunta inicial que você fez. O primeiro passo é tornar-se consciente dos seus pensamentos inconscientes. Você tem que começar a olhar para aqueles pensamentos programados que você tem diariamente, que são apenas circuitos que foram disparados automaticamente. E como a gente faz isso? A gente escreve uma lista no final do dia ou um dos pensamentos mais comuns que a gente teve? Como é que a gente pode se tornar consciente dos pensamentos? Não precisa. Basta sentar, fechar os olhos e você vai começar a ver. No que eu estou pensando naquele momento. sim, você só precisa observar o pensamento. Porque quando você começa a observar esse pensamento, você não é mais o programa. Agora você é a consciência que observa o programa. Você saiu do programa. Pensando sobre o pensamento, né? Sim. Quem está pensando em pensar no pensamento? Isso é quem é você quando não é o programa. Isso é a consciência, ok? Você tem que tomar consciência de como fala, como age, tornar-se tão consciente que você não ficará deixando que aquele pensamento ou aquele comportamento te conduza. Aí você fala, meu Deus, esse sentimento que eu carrego nos últimos 20 anos na verdade é culpa, mas eu não sabia porque isso se parece comigo. E de repente, quando você começa a tomar essa consciência, você objetiva ou subjetivo, você está se retirando desses programas. Só que as pessoas não costumam fazer porque isso é desconfortável. preferem ligar o celular, começar a enviar mensagem de texto, entrar na internet, assistir TV para distraí-los daquele momento. E é isso que eles teriam que passar para chegar à sua própria liberdade pessoal. Portanto, o primeiro passo é a tomada de consciência. E meditar significa familiarizar-se, tornar-se consciente, tão consciente do seu eu inconsciente que você não ficará inconsciente de nenhum pensamento, comportamento ou emoção. E prepare-se porque é preciso uma tremenda quantidade de energia para fazer isso. Ficar consciente. Para permanecer consciente. Ficar consciente. E aí, é um estado de graça. Muito bem, você está acordado, tem mais um dia, então, vamos de novo. Com que frequência você cai? Meu Deus, quantas vezes? Milhares. Mas não vou desistir, porque os momentos em que me conecto ou os momentos em que tenho aquela experiência transcendental, o que mais importa depois, quando tenho aquele momento transcendental e eu olho para trás, para todas aquelas meditações difíceis e também aqueles dias difíceis, e esses são os que você lembra. Você não se lembra das boas meditações, você se lembra daquelas em que se enfrentou e foi um pouco mais longe e disse, eu vou mais longe, eu vou mais. Ou depois de um dia difícil, você entra nesse estado, se rende ao momento em que fala, meu Deus, não há correlação linear. É apenas se você está disposto a viver na criação em vez de viver na sobrevivência. E assim, você fica melhor. Nós só ficamos melhores nisso. E para mim, permanecer consciente, estar atento e estar presente é uma arte. Porque você sabe quando alguém está presente com você em sua vida. Porque está prestando atenção em você. Você sabe quando alguém não está presente com você. Porque não está prestando atenção em você. Então, imagine este campo de informações, esta inteligência que vive dentro de você e de mim e que está governando tudo o que é material neste mundo. É uma inteligência auto-organizadora. Você tem acesso a ela. Então, é melhor você se fazer presente. Assim como você pode se fazer presente com qualquer outra coisa. E só porque você não pode vê-la, não significa que ela não exista. Esse reino que você não pode experimentar com seus sentidos, você só pode experimentar com a consciência. Assim, as pessoas têm que tirar a sua atenção do corpo e passar de alguém a um ninguém. Tirar a atenção das pessoas em suas vidas, tirar a atenção das coisas de sua vida, do telefone celular, do computador, do carro e passar de algo para nada. Desvie a atenção de onde dormem, onde trabalham, onde estão sentados e vá de algum lugar para lugar nenhum. Tire sua atenção do futuro previsível e do passado familiar e do tempo e vá de algum tempo para nenhum tempo. E agora, se você está tirando toda a sua atenção de todo o material desta realidade tridimensional, agora só resta uma outra coisa, o que significa sua atenção, sua consciência. E agora, essa é a ponte, essa é a porta para o campo quântico e você não pode entrar nesse campo como uma pessoa. Então, se alguém passou a vida inteira trabalhando para ter um corpo perfeito ou dar tanta atenção à sua dor, onde você coloca as suas atenções? Onde você coloca a sua energia? Vai ser preciso algum trabalho para que eles tirem toda a sua atenção do corpo, certo? Porque eles o farão e voltarão falando, vamos ver se a dor ainda está lá e a dor está lá. Então, é um pouco de valsa, vai e vem no início, mas à medida em que as pessoas começam a aplicar, começam a melhorar nisso. Por exemplo, tivemos a Bound University, uma universidade na Austrália, na Gold Coast. Uma pesquisadora sênior fez a grande parte dos meus exames cerebrais e ela mandou seus alunos de pós-graduação analisarem. E eles olharam estatisticamente para tudo. Uma das coisas mais surpreendentes para a equipe de pesquisa foi a capacidade da nossa comunidade de chegar a um ponto em que eles não são ninguém, ninguém, nada, em lugar nenhum, sem tempo. Eu estou falando de quatro segundos, de cinco segundos, de nove segundos. Assim como, dá só um segundo, eu sei como fazer isso. Eles praticaram tantas vezes que o momento criativo é quando você supera a si mesmo, quando você se dissocia de tudo que é conhecido do seu mundo material. E quando você faz isso, começa a mudar suas ondas cerebrais, elas desaceleram para alfa e teta. Você está suprimindo o banco de memória do eu conhecido que o mantém conectado à realidade tridimensional. Quando você acalma esse mecanismo, agora, de repente, você começa a se conectar com esse outro campo. E ao ficar consciente nesses reinos subconscientes, quando você pode literalmente regular e mudar suas ondas cerebrais, agora você está no sistema operacional, onde você pode fazer mudanças. Agora sabemos que quando as pessoas aplicam a fórmula e fazem isso corretamente, estão entrando por aquela porta onde estão prontas para criar alguma coisa. Porque você não pode criar a partir do conhecido. Isso é questão de tentar mudar a matéria. E você até pode fazer isso, mas vai levar muito tempo. Certo. Mas quando você cria do campo em vez da matéria, há toda uma dinâmica diferente. E por que não empurrar esse envelope para ver? Ok, se nós fizemos isso, nós fizemos. É possível fazer, certo? Por exemplo, fazemos esses maravilhosos círculos de cura onde você vê essas dramáticas mudanças instantâneas nas vidas das pessoas. Então, a pessoa que se curou de alguma condição de saúde, quando chega a hora de curar outra pessoa, ela vai dizer, bem, agora eu entendo a ciência, eu entendo como tudo isso funciona, eu sei como ir além de mim mesmo, eu sei como abrir meu coração. Eles começam a juntar tudo. Vamos levar a fórmula para o próximo nível. Agora eles testemunham uma mudança significativa no corpo de uma pessoa em tempo real, ali mesmo. Portanto, a próxima pergunta é, está bem, como isso aconteceu muitas vezes, como um exemplo, a mulher que estava em um evento em Mallorca, Espanha, seu irmão teve um derrame massivo na Colômbia e ela voltou para a Colômbia. Ele ficou em coma por duas semanas. Ela chamou o círculo de cura e falou, ei, podemos fazer uma cura em meu irmão? Agora, se você está jogando pelas regras da física newtoniana, realidade tridimensional, você vai falar, bem, você precisa estar na frente do cara para curá-lo, mas se você entender que não há separação no quântico, que está tudo conectado quando você está em outro lugar, então não seria essa a próxima aplicação da fórmula? Assim, eles repassam a ciência, entenderam? Só precisamos de uma foto dele. E aí, se estivermos conectados no campo... A frequência presta a coordenada. Sim, mas você não está enviando para algum lugar, porque não tem tempo nem espaço. Conectando-se a ela. Você está se conectando a ela, exatamente. é isso aí. Em uma hora depois dessa cura de coerência, ele volta à consciência. Uau! Agora, essa é a extensão de para onde estamos indo. Agora, você vê que estamos progredindo. Uma mulher que estava em um grupo de cura, por coincidência, é enfermeira pediátrica no Hospital Infantil de Seattle. E, novamente, testemunhou o incrível milagre após nosso evento em Toronto. Ela voltou e tem uma criança. Eles o chamam de friend. Ele está falhando. Os médicos usaram nele, paz. E eles usaram todas as drogas para trazê-lo de volta, mas saem da sala e dizem, nós o perdemos. Ela caminha, coloca as mãos bem no campo e esse garoto volta a dar sinais. E aí, os médicos falam, o que foi isso? E agora, que temos muito de nosso interesse, eu quero conseguir 50%. Uma em cada duas pessoas. Estamos coletando os dados nesta cura de coerência e quando tivermos 50%, vamos entrar no hospital infantil e temos três hospitais infantis que estão interessados em nós. Vamos mostrar-lhes os dados, vamos mostrar-lhes os resultados, vamos dizer que não queremos dinheiro nenhum, nem tocar nas crianças. Tudo o que queremos é mudar suas vidas. Estamos coletando dados e vamos para hospitais infantis. Isso é muito legal. O que mais a gente poderia fazer, né? Exatamente, é incrível. Você tem filhos? Tenho. Qual a idade deles? Eles estão na casa dos 20 anos. Certo. Já estão caminhando sozinhas. O que eles pensam sobre esse trabalho? Bem, o meu filho mais velho, olha, antes de mais nada, meus filhos cresceram com esse trabalho. Então, você tem que imaginar como meu filho mais velho voltando a uma de minhas oficinas avançadas três anos atrás e meus amigos dizendo, ei, essa é a sua primeira oficina, né? E ele olha de relance e diz, eu estou na oficina avançada há 25 anos. O que você está falando? Então, meu filho mais velho é um dos líderes da minha equipe. Ele tem um mestrado em engenharia, vive em Denver, em Boulder, Colorado, e ele é apaixonado pelo trabalho. Ele conheceu sua noiva em uma das minhas oficinas e, olha, eles são muito parecidos. Minha filha vive em Londres, ela tem mestrado em arte no Royal College of Art e ela é provavelmente a melhor criadora que eu já conheci em minha vida. Ela simplesmente está conectada. Ela simplesmente sabe como fazer isso. E o meu filho mais novo está se formando em arquitetura no Carl Paul. E todos eles estão em estágios diferentes sobre esse entendimento. Mas eles entendem os princípios. Eu sempre lhes disse, se vocês conseguirem descobrir isso cedo, o resto da vida de vocês simplesmente vai ser mágico. Porque você sabe o que fazer. E eles estão bem conectados para isso agora. eu realmente trabalhei no estabelecimento de condições em suas vidas para que eles pudessem aplicar esses princípios, sabe? Desde cedo. E agora que eles estão mais velhos, eu acho que eles acabaram entendendo como faz isso. É. Eu acho que muita gente está infeliz num relacionamento. Tem uma teoria. Muitos estão falhando. Eu não quero colocar isso como geral, mas tem muita relação feliz também. Mas as pessoas são movidas por missões. o quão mais desafiador é ter um relacionamento próspero quando você coloca a sua vida numa missão para você? Não, e eu vou dizer por quê. Eu nunca trabalhei em um relacionamento. Simplesmente não trabalhei. Se eu estiver trabalhando em um relacionamento, algo está errado. Eu trabalho em mim. Eu trago o meu melhor. Sabe, você traz o seu melhor e a gente celebra isso. E tem que funcionar. Deve funcionar. E se não funcionar, ah, então eu vou me afastar e ver o que há em mim. Não você. O que há em mim que realmente preciso olhar e mudar. Agora, se é uma combinação vibracional e ela flui, é divertida e você se conecta fisicamente, mentalmente, corpo, alma, dessa maneira é legal e saudável. Eu acho que uma pessoa orientada por uma missão não pode estar em um relacionamento onde você tem que continuar voltando e tentando consertar algo. Eu simplesmente não vou fazer isso. Eu só acho que quando está certo, está certo e eu vou saber. É. Então, eu acho que relacionamentos podem ser fáceis e acho que deveriam ser. E acho que se você é centrado no coração, esse é um lugar diferente para se concentrar em outras emoções. E, novamente, toda vez que tenho um momento místico e sinto aquele amor transcendental pelo qual nem conheço a palavra, toda vez que eu tenho um desses momentos eu acho que entendi tudo errado. Sabe? Porque não é químico, é elétrico e... Você entendeu que está errado? Bem, a maneira como vemos o mundo. Quer dizer, não vemos as coisas como elas são, vemos as coisas como nós somos. E toda a experiência interior que é transcendental, a experiência enriquece circuitos em nosso cérebro. A experiência produz emoção ou energia no corpo. Então, você começa a ter momentos transcendentais onde você começa a se conectar com esse campo. Sua assinatura é o amor. Não o amor como o amor por seu cachorrinho. Isso é uma excitação. A excitação espiritual, né? Sim, temos as provas. Podemos dizer, ó, cuidado com o cérebro dessa pessoa. E os cientistas estão estudando o nosso trabalho. Eu direi, olha, observa, vai aparecer em alguns minutos. O que você quer dizer? Apenas assista. Ela vai estourar. E de repente, essa pessoa entra em uma excitação, o sistema nervoso simpático está tão ligado, mas a excitação não é como uma excitação do ambiente que produz raiva, agressão, ou medo, ansiedade, ou dor, sofrimento, que é a sobrevivência no ambiente e produz a excitação. Essa excitação vem da energia do corpo que está subindo para o cérebro. e é a excitação de felicidade, de êxtase, é a excitação de... liberdade, amor. Mas não é químico. É você que vai sentir isso em cada célula do seu corpo. Agora, aqui está o resultado disso. O resultado disso é que, quando você abre os olhos e algum condicionamento, alguma camada foi removida, seu espectro de aparência do mundo se amplia, porque você agora está ligado para perceber o que sempre existiu, mas você não tinha os circuitos para percebê-los. Portanto, é a experiência interior que literalmente transforma a nossa experiência do mundo exterior. E assim, quando você começa a ter momentos em que atinge esse tipo de frequência ou quando você tem esses momentos de amor, você está menos dependente de alguém para te trazer a felicidade. Sim. Você está bem, você pode amar a pessoa por suas falhas, porque você pode ver uma parte de si mesmo que costumava ser e que não é mais. Em vez de julgamento, você tem compaixão e pode encorajar e comunicar a partir de um nível de conexão, em vez de intimidação ou competição ou como os relacionamentos funcionam. Portanto, eu acho que é energia e vibração no final. E penso que em nossa comunidade, pelo menos, as pessoas que têm relacionamentos construídos a partir dela tendem a ser mais duradouros porque são mais autoconscientes. Entende? Sim. E assim não há culpa, não há desculpa, não há como errar, não há concorrência, nada disso. Só há e este é quem eu sou. E acho que o objetivo final é quando você chega no ponto em sua vida que a forma como você aparece para o mundo é quem você realmente é. Aquele nível de transparência que não requer nenhum esforço. Certo. Você pode ser você mesmo. E as pessoas me dizem, nossa, como você é acessível. eu digo, bom, eu trabalho tanto todos os dias para superar meu ego, por que eu iria querer construí-lo de novo no dia seguinte, né? Porque eu tenho que enfrentar aquele cara de novo amanhã de manhã. Então, por que não continuar pegando essas arestas e suavizando elas para que você fique menos inconsciente de todos aqueles programas que são construídos em relacionamentos? Qual você acha que vai ser seu maior desafio na próxima década? Ao iniciarmos 2020, 2030, qual vai ser seu próximo desafio nos próximos 10 anos de trabalho? Somos como um organismo vivo. A empresa é... Nossa comunidade está crescendo tanto. Acho que nosso maior desafio neste momento é encontrar locais e a logística para poder ir ao próximo nível e poder fazer em maior escala, mas sem perder a eficácia, sabe? Sem perder a essência. A intimidade, conexão? Nós nos saímos realmente muito bem, Lewis, como uma cultura para responder à necessidade do mundo. Estamos sempre enfrentando desafios. Eu estava apenas dizendo ao meu pessoal em uma reunião, olha, não podemos continuar fazendo as coisas da mesma maneira. Não se pode fazer isso de novo. É que não é hora... Fazer as coisas da mesma maneira não funciona. Então, você tem que ser capaz de crescer, você tem que ser capaz de aprender, você tem que ser capaz de se manter contemporâneo com toda a nova tecnologia e tudo mais. E você tem que continuar trazendo uma equipe maior. Quero dizer, eu não sou nada, não sou nada sem a minha equipe. Honestamente, entre meu pessoal e meus líderes de equipe, nossos voluntários e a maneira como fazemos as coisas, é um organismo vivo, sabe? Todos contam. e para mim, quando tem um grupo de pessoas onde todos lideram, você vê aqueles cardumes de peixes ou o bando de pássaros se movendo juntos, você estuda esse fenômeno, você acha que há algum líder que todos estão seguindo. Acontece que não há um líder, todos lideram. É um fenômeno de baixo para cima. Então, você recebe uma equipe realmente unida, que realmente é centrada no coração, que tem uma intenção de bem maior. E não se trata deles, trata-se de como eles colideram. e eu acho que isso me ajuda a fazer uma coisa muito bem, que é focar nas pessoas da plateia em vez de precisar administrar essas coisas. Então, acho que temos crescido nos últimos 15 anos ou mais e o nosso maior desafio é ser capaz de lidar com esse crescimento. Tipo, eu estava conversando com a minha equipe e a gente recebe aí mais de... mais de 7.800 e meias por mês. Pessoas em muitas condições de saúde, sabe? Com muitas questões. É, querem apoio, sim. Querem apoio. E assim estamos construindo infraestrutura, estamos construindo maneiras online de engajar as pessoas e de poder fornecer recursos para eles, sabe? Portanto, eu acho que o maior desafio seria apenas se eu pudesse... Eu vou me manter saudável, sabe? Mas além de me manter saudável, é apenas ser capaz de lidar com o crescimento. É, há quantos anos você tem? 57. 57. Seu corpo, sua mente é de uma criança de 12 anos, né? Eu não sei. Eu não sei. São 100 anos e 12 anos ao mesmo tempo, né? cara, 57. Espero estar assim em 57. E qual você acha que vai ser o maior desafio do mundo, da humanidade, na década que vem aí? Voltando ao princípio, Lewis, de apenas diferentes paradigmas que começam a entrar em colapso, sabe? Econômico, político, social, ambiental, religioso, educacional, jornalístico, médico, eles têm que entrar no caos. E o caos, ele é simplesmente imprevisível. Não funciona. Sim, exatamente. Mas agora, aqui está o desafio para a humanidade. Você tem uma das duas maneiras de abraçar a quebra desses paradigmas. Você pode enfrentá-los com raiva, hostilidade, medo, e você pode só estar contribuindo para aumentar. Temos que ver que essas rupturas são essenciais para que algo maior aconteça, sabe? Nós não podemos esperar que os governos cuidem de nós. Não podemos esperar que a medicina nos dê uma droga que vai nos curar de uma condição. A verdade é que com o maior nível de consciência, a mudança de consciência por causa da informação, o maior desafio que temos é, à medida que esses paradigmas se rompem, não mais reagir emocionalmente da mesma maneira, sabe? Deixar essa condição de ser vítima. Você não pode dizer, esse presidente, essa pessoa, seja o que for, está realmente me fazendo sentir assim e pensar assim. Basicamente, você está no programa de que algo fora de você está te controlando, como você se sente, como você pensa. Então, se autorregular é dizer como eu penso nisso. Isso iria mudar o meu ambiente externo. Todos nós somos confrontados com grandes oportunidades, brilhantemente disfarçadas de situações impossíveis. E estamos naquele ponto, aquele ponto nexo em nossa evolução como espécie. Então, se você não tentar consertar isso, isso nunca vai funcionar. O que você faz é criar algo melhor. Então, todos naturalmente simplesmente deixam isso e vão para cá. Agora, algumas pessoas costumavam vir aqui e a maioria ficaria aqui porque estão agarradas ao que foram programadas ou acreditam ou por causa de informações que todos dizem, mas isso não vai funcionar. Eu já sei que não vai funcionar. E eu não me importo com o que ninguém diz. Isso está funcionando para mim. Então, as pessoas estão migrando para novos aplicativos, para novos paradigmas, porque isso começa a funcionar para elas. Então, elas se agarram a essa nova forma. Enquanto não reagirmos emocionalmente ao colapso que está acontecendo atualmente no mundo e o caos for apenas uma ordem imprevisível, à medida que as pessoas se movem em direção à desordem, a novidade que está sendo criada, cara, se a gente for ver, isso é literalmente o caos, sabe? Porque o conhecido e tudo que permanece o mesmo é ordem, mas conforme você avança para o desconhecido, o caos é uma ordem imprevisível que se expressa através da novidade e temos que ser capazes de aprender a lidar com essa desordem e com a aplicação da coerência do cérebro e do coração, criar mais ordem. Portanto, você não pode simplesmente dizer, ei, estou lutando pela paz e sendo infeliz com seu colega de trabalho. Você não pode falar de paz até ser a oração viva da paz, sabe? sabemos que os índices de criminalidade diminuem, a violência diminui quando há projetos de paz em comunidades onde há meditação sobre a paz, mas quando esses projetos de paz terminam, você vê que o crime e a violência retornam ao mesmo nível. Então, cara, não basta a gente apenas pensar. Se eu estou demonstrando paz e você está demonstrando paz, outra pessoa, por causa dos neurônios espelhos, vão dizer, uau, essa pessoa é de paz. Embora sejam diferentes, isso está me dando permissão para ser assim também. Então, acho que esse é o caminho, entrando nesse estado de ser como seres humanos, sabe? Criando unidade, porque você continua assistindo tantos programas na televisão que o levam a preconceitos, que o levam a separação, que o levam ao medo, à violência, que o levam à guerra, ao engano, à negatividade, sabe? Você vai acabar não confiando em ninguém. Na verdade, você vai ver a diferença entre você e eu ou qualquer outra pessoa, porque é isso que a separação faz. Pois é. Mas quando você está centrado no coração e se sente conectado, você não vê mais a pessoa, certo? Você vê algo transcendente, você vê uma essência. E eu acho que se você fizer isso bem, esse tipo de emergência de uma nova consciência, que é menos dependente de todas essas coisas externas. É realmente difícil de controlar. E você quer controlar uma comunidade, controlar suas emoções e controlá-las na sobrevivência, né? Quando você supera suas emoções, você vê o que está escondido. E quando todos estão olhando para o lado, você pode estar olhando aquele outro porque você entende, você acabou de superar seu medo, você acabou de superar sua hostilidade, a raiva, você acabou de superar o programa, o que quer que seja. Eu te juro, você será capaz de conectar as pessoas. E essa, então, é a esperança do futuro. É por isso que eu tenho essa esperança. Porque eu acho que tudo isso que está acontecendo no mundo neste momento, onde mais coisas estão acontecendo em menos tempo, quero dizer, se você está vivo nesse mundo e não está experimentando essa aceleração, né? É. Quer dizer, outro dia eu disse para alguém, olha, a gente não consegue terminar o dia completo, né? Terminando todo o trabalho. A gente parece que nunca tem isso porque tem sempre e-mails e mais coisas para verificar, não é? Então, essa demanda nos pressionou para esse reino louco, esse lugar onde o trabalho parece que nunca acaba, esse negócio de ser multitarefa. E eu acho que você começa a mudar, porque onde você coloca a sua atenção é onde a sua energia vai. Então, se você está mudando a atenção, a sua energia está indo para todo lado espalhada. Então, quando você começa a se desligar de todos, do seu chefe, seu colega de trabalho, das notícias, no celular, do seu computador e você começa a seguir esse caminho, eu acho que é no momento presente onde você coloca a sua atenção, a sua energia e você está realmente no momento presente. Aí você vai ter muita energia para executar, você vai ter muita energia para usar, você vai ser capaz de fazer isso, cara, com os olhos abertos. E quanto mais você dispersa a sua energia, menos você tem que focar em empurrar uma coisa para frente. as pessoas não se realizam. Então, se você continuar colocando a sua atenção em alguma experiência futura que você está imaginando com a sua mente, seu corpo vai seguir sua mente bem ali. Mas se você está colocando a sua atenção em tudo que é conhecido em sua vida, o chuveiro, a máquina de lavar, o café, o banheiro, o seu corpo segue a sua mente todos os dias nesse conhecido. Mas nós queremos que o corpo siga a mente para o desconhecido, não é? É. Muitas pessoas conseguem fazer isso e você poderia fazer melhor na criação de coisas em sua vida para que nós vejamos isso. Pessoas ricas em nosso trabalho que se concentraram na riqueza, algumas delas morando no banco de trás do seu carro, algumas delas falidas, mas que agora têm empresas multimilionárias, o que eles fazem? Eles doam. É, devolva, sim. E não é por qualquer outro motivo, é que agora eles sabem como criar mais. Certo. Porque se você é abundante, cara, abundância para mim, a abundância significa que eu tenho mais do que eu preciso, muito mais do que eu preciso. Portanto, se eu tenho muito mais do que eu preciso e sei como criá-lo, então o aproveitarei, criarei mais do que eu preciso. Agora que você não está mais agarrado à escassez, você está fazendo a diferença. Portanto, pessoas ricas que criaram muita riqueza nesse trabalho querem retribuir. Eu acho que é assim que somos inatamente conectados, sabe? Eu acho que estamos conectados para cuidar uns dos outros. Somos organismo vivo. Na comunidade, nós curamos uns aos outros. Nós nos informamos, encorajamos, nos apoiamos uns aos outros, brilhamos uns para os outros. Não para brilhar mais do que ele, mas para mostrar que eles também podem brilhar. E isso, para mim, é super saudável. Portanto, eu aplaudo o seu sucesso porque eu quero que você tenha, porque você fala para mim que eu consigo também. Pois é. não há mais separação, sabe? Eu acho que isso é uma esperança para o mundo. Depois você começa a celebrar a diversidade, você pensa, uau, você é muito diferente de mim, eu quero estudar você porque eu quero trazer isso para quem eu estou me tornando e a comunidade vai se fortalecendo. Isso é poderoso. Onde é que a gente pode se conectar contigo para aprender mais? Bom, é só entrar no meu site, doutorjoedispensa.com. Começa por aí. E você finalmente está fazendo mais mídia social. Sim, sim. Acabou de fazer. E a gente pode ir ver você, pode ir para os seus eventos também. Uma vez por mês você faz, não é? Isso, nós fazemos eventos da semana longa, né? Esses eventos têm sido minha paixão. Eu superei as apresentações e conferências. Eu quero estar com os fazedores, sabe? Eu não quero falar de história, eu quero fazer a história. Assim eu estou sendo atualmente. Então, fazemos um evento semana longa uma vez por mês praticamente. E para que as pessoas venham a uma semana longa, elas têm que fazer o progressivo online, que é um curso de um fim de semana que elas podem fazer em até nove meses ou numa semana, não importa. O importante é essa preparação ser feita. É, para ir. Praticar. Você tem que subir no esqui e descer algumas vezes antes de esquiar, não é? É. Então, deixamos de fazer os progressivos só porque não há tempo suficiente para que eu os faça, sabe? Vamos oferecê-los como um curso online. E depois, temos a semana longa. Mas eu ainda estou fazendo umas conferências aqui e ali ao redor do mundo. Mas a minha paixão é a semana longa. Você tem livros, você tem um aplicativo também que ensina meditações. Eles estão trabalhando nesse grande aplicativo agora mesmo. Na verdade, tem uma reunião hoje quando volto a Santa Bárbara sobre esse aplicativo que estamos criando porque temos um grande aplicativo que mantém todos conectados quando estão em eventos, mas queremos ter ali as meditações, todas as coisas em um mesmo lugar. Ok. Isso vai ser no futuro, né? Ano que vem. Não, não muito longe. Antes do final do ano, né? Ok. Você compartilhou suas três verdades na última entrevista, mas eu tenho uma pergunta para você que eu quero fazer e é como se estivesse no workshop de final de dia. E esse é seu último workshop e você vai estar na frente de tantas pessoas, quantas você quisesse. Imagine qualquer tipo de workshop para você. E você pode estar na frente de milhões, milhões de pessoas. E esse seria seu último workshop e seus últimos 60 segundos depois dessa semana longa ou três semanas longas. o que quer que seja, mas você tem 60 segundos finais. E esse seria seu último workshop. O que você compartilharia em 60 segundos? Caramba, Lewis. Deixa eu pensar. Sem pressão, né? Já que você está conectado a todos os seus sonhos futuros. Eu provavelmente diria que fiz o melhor que pude na divulgação de informações para provar às pessoas o quanto elas realmente são poderosas. E penso que quando nos tornamos o exemplo vivo da verdade, quando realmente encarnamos isso, não há limites para o que podemos fazer. E estou esperançoso com os seres humanos de que temos essa capacidade. E claro, quando acreditamos em nós mesmos, aí a gente acredita na possibilidade. E quando acreditamos nas possibilidades, acreditamos em nós mesmos. eu acho que no final das contas, essa é a última crença. É. Isso é forte. Um bom final. Você dropa seu microfone, sai do palco. Eu agradeço você, Dr. Joy, por aparecer constantemente. Você tem feito um trabalho interessante por duas décadas e obviamente está trabalhando em si mesmo para alcançar esse objetivo. Sua missão, com seu coração, para servir a todos nós e dar ferramentas para a gente ter clareza, paz, para que a gente possa trazer nossos corações para o mundo e nossos dons também. E manifestar o que finalmente queremos que é amor, paz, alegria e todas essas coisas. Por isso, eu agradeço você por aparecer e agradeço você ter vindo. Você é o cara. Muito obrigado, cara. Você está convidado, irmão. Vê com seus amigos em breve. Eu vou facilitar para você. Eu vou estar lá na primeira fila anotando tudo, chorando, fazendo isso. Então, obrigado por ter vindo, doutor. Muito obrigado. Obrigado, Lios, por tudo que você faz. Claro, valeu. Porque se está tentando curar o corpo, tem uma coisa que a gente pode garantir. Vai levar tempo. Vai demorar muito porque é pela regra da física newtoniana. Podemos jogar pelas regras da física quântica a energia ditando a matéria. Por isso, quando se está verdadeiramente fazendo mudanças lá no campo, essa cascata descendente começa a acontecer.